Sejam todos bem-vindos ao canal Oto, Motos e Drone. Retornamos ao Balneário do Jô, que fica às margens do açude Manzangão, em Ipú. Saímos de deserto, um distrito de Itapipoca, e fomos para o Ipú, na estrada do Ipú, chamada, com várias curvas e uma paisagem linda, um visual show, muito lindo. Não é difícil, é um trajeto tranquilo de se chegar. Chegando lá, tem a entrada do Balneário do Jô, que é à esquerda. Não tem placa, não sei porquê. Você pega uma outra estrada, passa ao lado dessa academia, e você já está aí no Balneário do Jô. Tem um estacionamento muito bom para vários carros. Chegando lá, você vê essa placa. Balneário do Jô, sejam todos bem-vindos. Existe uma barreira de pneus embaixo, para evitar a entrada de veículos. Existe uma outra placa, e existe um altar para uma santa. Nesse dia, nós chegamos lá cedo, entre 8 e 9 horas. Ainda não tinha nenhum cliente. Estava ventando muito, estava um clima muito agradável. Não estava quente, não estava frio. Fizemos um voo com drone, para mostrar a paisagem. Levamos convidados, a família. E é um local muito agradável para você ir com a sua família. Pode levar crianças, jovens, idosos. É muito agradável. Então, convido a todos para ir lá. E fiquem com as imagens aí. E sejam todos bem-vindos. Dá o like. Inscreve no canal. E ativa o sininho. Sempre que possível, estaremos divulgando algum local. Um abraço. Fiquem todos com Deus. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.